Então, eu vou falar primeiramente sobre as funcionalidades comuns aos dois frameworks. A primeira seria o BoxLayout. O que seria isso? O BoxLayout é um esquema de grid que você pode ter a opção de deixar o layout full, que vai ocupar totalmente a tela do navegador, ou então um layout mais contraído, uma coisa mais fixa. E aqui no Helix 3, para você fazer isso, basta habilitar essa opção, que é o BoxLayout. Coloque S e salve. Como resultado, podem perceber que ele não mais cobre totalmente a área do navegador. No GanttOS 5, então o Helix 3 é somente isso. Se você habilita, ele já faz esse processo. No GanttOS 5, você tem mais opções. E você trabalha esse BoxLayout por seções. Para dar esse exemplo, a gente tem que vir aqui na parte de layout e selecionar a seção que você quer trabalhar essa configuração. Então, você vai acessar aqui a parte de configuração. E logo na primeira opção, layout, você tem essas opções. Então, você tem, além da full, você tem aqui o BoxLayout, o Fluction, o BoxLayout mesmo. E você pode remover o Container, que você tira totalmente a opção de margens da seção. Deixando a seção totalmente sem margem interna e externa nenhuma. Vou usar um exemplo, que eu vou usar esse exemplo aqui do Full de BoxLayout, que eu usei na seção de Navigation. Vamos ver o que acontece. É, não aconteceu nada porque eu usei o padrão que já estava definido. Eu vou colocar aqui o Fluction, para a gente ver como é que fica. É, o Fluction já fez a diferença. Então, ele já tira, deixa ele full, pega de canto a canto e já tira as margens. As margens internas, acredito que as margens internas e a externa. O Paid e o Margin. Certo? Então, você tem mais opções no Gainto 5, além de você trabalhar por seções, em vez de trabalhar todo o layout. A gente tem outra funcionalidade comum, que é o link para redes sociais. No Helix 3, você tem aqui um local, uma seção, onde você já tem todos os campos da maioria das redes sociais mais populares, onde você coloca o link que você quer. Ao salvar, ele já vai aparecer aqui nessa parte. Então, para você fazer ele aparecer, você tem que criar um módulo e colocar ele na posição que foi definida aqui. Para ele aparecer. No Gainto 5, a gente tem um particle, uma partícula que trabalha com isso. Que é o Social. Então, ele tem mais opções do que o Helix 3. Você consegue colocar e entreguir uma classe, um título, o Target, se você vai querer abrir em nova janela. Aí você tem umas opções bem interessantes, que é você somente utilizar ícones para aparecer nas redes sociais, o texto somente, ou ambos, texto e ícone. Além de você quiser colocar a quantidade de redes sociais que você quiser. No Helix 3, você tem essa limitação de campos. Apesar que eles colocam a maioria das redes sociais, mas se surgir alguma, alguma outra, tiver alguma outra que não está listada, que você não consegue, está colocando de imediato lá no framework. Aqui no Gainto 5, você já tem essa flexibilidade. De inserir várias redes sociais ou retirar aquela que você não queira. A próxima coisa em comum seria a página de erro. No Helix 3, você tem essa página de erro. Você tem esses dois tipos de customização, que é o background. Você pode estar alterando o background da sua página de erro. E também atribuir em uma logo. Se você quiser mexer no conteúdo dessa página de erro, você tem que criar um módulo de uma. E atribuir esse módulo de uma em uma posição que se chama 404. Aí, esse conteúdo desse módulo, ele vai aparecer quando a página não for encontrada. Já no Gainto 5, como eu disse anteriormente, ele tem um outline, que é um estilo, já de sistema, que não é um estilo de template, é um estilo de sistema que faz parte do componente Gainto 5, que se chama erro. Então, você consegue customizar ele como se fosse uma página, como se fosse um estilo mesmo. Então, você consegue trabalhar todo o layout, todas as sessões da sua página de erro aqui no Gainto 5. Então, é uma forma muito mais flexível. Se você quiser uma página de erro bem customizada, no Gainto 5 você já consegue. O Gainto 5, ele trabalha aqui na parte de estilos, que é a forma de você colocar a fonte para o seu template. Então, inicialmente, ele tem dois campos. Nesse caso aqui, nesse caso desse template, ele dividiu aqui uma partícula específica para a fonte, que é o font-familis. Então, se você consegue atribuir uma fonte para o corpo do site, do seu projeto, e ao clicar, ele te dá uma pesquisa aqui, para você pesquisar a fonte direto na API do Google, e ele te dá essas duas opções, body only e para o title, para os títulos. Certo? Já no Helix 3, ele tem uma aba específica para isso, aqui de tipografia, onde você consegue estar atribuindo fontes para várias coisas do layout. Aqui no caso, ele tem para o corpo e para os vários níveis de título, além da navegação. E ele te dá várias opções. Você escolhe a fonte, escolhe o estilo da fonte, o subset e o tamanho. Certo? Um outro ponto seria as configurações globais de página. O que seria isso? Seria você conseguir injetar alguns códigos diretamente na estrutura HTML do seu projeto. Você pode injetar código. Aqui, por exemplo, no Helix 3, tem uma aba custom code. Nessa parte de configuração global de página, ela se chama custom code. Você vai colocar códigos antes do fechamento do head, antes do fechamento do body, e ainda colocar alguns estilos CSS e alguns scripts JavaScript. Nessa aba custom code. No Ganty 5, você tem uma aba aqui, que se chama page settings, que você consegue também fazer se colocar antes e depois do body. Aqui no Helix 3, ele dá a opção somente de antes do body, antes do fechamento do body e antes do fechamento do head. No Ganty 5, você consegue depois do body e antes do body. Além de você conseguir colocar metatags e customizar alguns conteúdos dentro da tag read, que seria essa parte aqui. E ainda tem essa opção de assets, que dá para você colocar o fave ícone e alguns ícones para dispositivos móveis. Além de você conseguir inserir um script, tanto via CDN, como diretamente inline, CSS e JS. Uma outra opção comum é a ativação dos pré-compiladores. No Ganty 5, você tem aqui, ele trabalha da seguinte forma. Ele trabalha com o CSS. Então você consegue escrever diretamente o seu CSS em arquivo CSS. Que na minha opinião, eu acho bem melhor do que você escrever CSS puro. É muito mais rápido, a produtividade aumenta muito. E aqui no Ganty 5, ele trabalha aqui nessa parte de extras. Então ele trabalha com o conceito de desenvolvimento. E o conceito de produção. Se você deixa o produção ligado, todo arquivo que você escrever em CSS, para essa sua configuração que você fez, essa estilização que você fez no arquivo CSS, ter efeito no layout, você precisa clicar em recompile CSS. se ele estiver ativado para production. Se ele estiver desativado, ativado para development, então você não precisa ficar clicando aqui. Ele vai fazer essa compilação automaticamente. Toda vez que você escrever um arquivo em algum estilo CSS, ele vai já... E você salvar esse arquivo, ele já... Na próxima vez que você recarregar a página, ele já recopila esse arquivo e já mostra o resultado. Aqui no Helix 3, a gente tem aqui em Advanced, Ab Advanced, você pode habilitar ou não esse pré-copilador. No caso do Helix 3, ele trabalha com LES, que é um concorrente direto do CSS. Então, se você deixa ligado, ele copila também automaticamente para o CSS. Se não, ele vai trabalhar somente com CSS. Ok? Agora passando para as funcionalidades específicas de cada um.